Vista ontem na capital federal. Ontem, o que nós assistimos aqui em Brasília, foi uma cena onde ocorreram muitos crimes por parte de uma parcela de pessoal estreguista que veio para Brasília. Não só do pessoal que estava no acampamento, mas o pessoal que chegou nos ônibus na véspera também. Aquilo ali foi uma ação coordenada onde um grupo puxou o vandalismo e nesse movimento de massa sempre tem um bocado de gente que acompanha. Foi o que se viu ontem. Chamou a atenção a falta de estrutura para conter aquela multidão, essa falta de estrutura. Basicamente, naquele momento ali, a estrutura estava composta pela polícia militar e, me pareceu, pela Força Nacional. Mas não estava toda a estrutura completa para segurar o ímpeto daquela multidão ali. Não era um momento de exército. E o que se viu foi aquela invasão. Posteriormente, a própria polícia parece que aumentou os seus efetivos e conseguiu desocupar os prédios. Então, ficou por umas três horas aquela situação ali. Nessa segunda parte, já aparecem algumas imagens do pessoal militar do exército. Então, foi uma situação que chama a atenção a erros de avaliação. A gente vê erros de avaliação. Talvez a inteligência ainda não tivesse feito um bom acompanhamento da situação. Inclusive, circulou vídeo de um dos elementos da Secretaria de Segurança uma hora da tarde, dizendo para o governador do Distrito Federal que estava tudo tranquilo, que provavelmente ia ser uma manifestação sem maiores problemas. Então, se percebe vários erros de avaliação e acredito também que, nesse início de governo, uma dificuldade ainda natural ao de não ter integração na inteligência. Tem vários órgãos de inteligência, mas isso aí parece que ainda não está bem integrado. General, o senhor imaginava, o senhor que vem acompanhando bastante atentamente o cenário político, nacional, o senhor imaginava que isso pudesse acontecer? Olha, eu falo isso há quatro anos. Para mim, não tem surpresa nenhuma. Eu falo faz quatro anos, que eu falo em quase todas as entrevistas, inclusive no meu livro, eu fiz um capítulo só sobre isso, escrevi três páginas sobre isso. Fanatismo político, extremismo político acabam em violência. Sempre, não tem como, é sempre assim, em qualquer lugar do mundo. Todos os lugares do mundo que eu andei por aí, em conflitos, etc. o extremismo político acaba em violência, não tem como. Só que isso aí era perfeitamente previsível, não essa semana, nem a partir de outubro, mas lá desde 2019, quando você começa a ver um fanatismo político, uma indústria de fake news organizada, manipulando a opinião pública, sem nenhuma providência, fazendo tudo isso impunemente. um monte de gente mentindo que liberdade não tem limite, liberdade tem limite. Então, isso aí está fora do conceito de liberdade, esse monte de fake news, muitas dessas fake news, criminosas, sempre tentando manipular a opinião pública. a tolerância com a falta de responsabilidade, com a fanfarronice, a tolerância com, desde o início lá, falar das eleições sem apresentar provas, isso aí veio contaminando, contaminando. Chegamos no final sem prova nenhuma, mas já com o coração do sistema, que é a credibilidade já falhando, a credibilidade já afetada. Então, coisas previsíveis, isso aí era muito simples de perceber. Você vê o desrespeito de uma autoridade xingar às vezes um ministro de filha disso, filha daquilo, em público, e não acontecer nada. Você vê que hoje o desrespeito total, total, o desrespeito total a uma pergunta de um cidadão qualquer, de um jornalista, de uma pessoa, de um brasileiro, e aí você responder de forma agressiva, de maneira desrespeitosa. Então, o desrespeito é um problema sério. qualquer um hoje se sente à vontade para pegar um celular e enfiar na cara de uma autoridade, porque encontrou no supermercado, encontrou no aeroporto, encontrou na rua. E acha que aquilo ali é a liberdade dele, de pegar um celular e enfiar na cara da pessoa que ele não gosta ou que ele desaprova algumas medidas, aí xinga, xinga, xinga e imediatamente também já coloca nos grupos de WhatsApp deles. Isso aí não acontece. Nós chegamos a um ponto de desrespeito, assistimos uma campanha uma campanha agora eleitoral, onde entre o primeiro e o segundo turno foi só xingamento, xingamento individual, xingamento pessoal. Não foi xingamento de ações que foram feitas, nada disso. Xingamento pessoal. Faz quatro anos que a gente não discute coisa nenhuma, que a gente só briga individualmente, só ataca pessoas, não ataca problema. o senhor acredita que os militares se deixaram ser usados pelo ex-presidente Bolsonaro? Não. Exatamente, não se deixaram ser usados. Se tivessem se deixado usar pelo ex-presidente Bolsonaro, então teriam entrado no jogo político, teriam sido arrastados para o tribulhão político e não foram. Não foram? A prova de que eles... Não foram, a prova disso é que não foram. E essa falta de ação para retirada, por exemplo, dos manifestantes que praticavam crimes ao pedir golpe em frente aos quartéis, não houve uma inação? Isso não é uma coparticipação? Não, não é coparticipação. Isso aí foi uma maneira sempre discreta de mostrar que não aceitaram a transferência de responsabilidade política para os militares. Eu vejo muito o WhatsApp, tudo, gente agredindo os militares, agredindo os comandantes, gente covarde, super-heróis de WhatsApp, mas de quem era a responsabilidade de se dirigir a esse público logo após as eleições quando montaram esses acampamentos? A responsabilidade era do poder político, não é do comandante do quartel. O comandante do quartel não tem que fazer explicações políticas para o público que está ali. Quem tinha que falar era o presidente da República ou o ministro da Defesa, que são as pessoas que estão no nível político para dar as explicações à população, e não os comandantes operacionais. Agora, nós tivemos dois meses de silêncio absoluto do presidente da República que tenha, tinha e tem, quem tiver na função, que tenha a obrigação de se manifestar sobre os problemas nacionais, sobre os acontecimentos nacionais. E não houve nenhuma manifestação. E o que tinha no paralelo era um volume imenso de fake news estimulando essas pessoas a ficarem ali naquela situação. Isso foi uma das maiores desonestidades do governo anterior, de não ter se dirigido de maneira respeitosa a essas pessoas, onde muitos deles são seguidores do ex-presidente Bolsonaro. O senhor está dizendo que a responsabilidade de desmobilização seria principalmente do ex-presidente Bolsonaro. Lógico, a responsabilidade de explicar, de ser honesto, de dizer, olha, a expectativa de vocês não tem amparo legal, é uma expectativa que não deve ser assim, vamos nos organizarmos numa boa oposição política, porque você tem um 49%, eu organizo uma fantástica de uma oposição política. Eu não preciso ficar convencendo as pessoas a ficar na porta do quartel. Eu lidero, eu perdi e eu lidero a oposição política, uma oposição política construtiva, uma oposição política fiscalizadora no nível, nas coisas que acontecem no município, no estado e no governo federal. Tinha tudo para organizar uma oposição, mas não, mas a fanfarronice, a falta de conhecimento, o despreparo orientou essas pessoas a ficarem na frente dos quartéis. transferir a responsabilidade política para os quartéis. General... O pessoal não aceitou. O pessoal não aceitou. Isso impacta a imagem da direita na avaliação do senhor, da direita democrática, se digo, né? Vamos falar de direita, sujeito normal como eu, me considero de direita. Também não tenho nenhuma dificuldade de convivência com diversos, diversas correntes, com as pessoas que têm... que pensam diferente de mim. Agora, a direita séria mesmo, ela tem que se livrar do Bolsonaro e desses extremistas. Ela não pode ser caracterizada pelo ex-presidente e nem por esses extremistas. porque senão prejudica. O presidente Bolsonaro e alguns extremistas, eles prejudicaram demais a direita, prejudicaram demais a imagem do exército ou das forças armadas. Então, as forças armadas não entraram nesse jogo. Claro que ela paga um preço porque a força armada ela aguenta calada. A força armada não pode se manifestar politicamente. Os comandantes estão corretos. quem se manifesta politicamente no nível mínimo politicamente é o ministro da defesa. Os comandantes do exército, marinha, acho que eles são comandantes operacionais. Pode ver que eles não falam sobre política. É muito raro eles fazerem alguma... darem alguma pista política no seu discurso. Então, o que aconteceu foi uma covardia de tentar arrastar força armada para a política, tentar transferir a responsabilidade política de ser honesto com essa massa de gente que tem as suas aspirações, suas crenças, foram bombardeadas por uma imensidão de fake news. Então, eu vejo que o problema não é força armada. Mas, assim, eu queria só entender o raciocínio. Na verdade, eu entendi o raciocínio. Eu queria levar ele um pouco adiante, na verdade, para quem está nos acompanhando. Então, como você imagina que seria o objetivo disso? Ele se recusou, ele se recusou muito bem. Alguém que saiu de uma eleição com a quantidade de votos que o Jair Bolsonaro teve, está plenamente capacitado para liderar uma posição. Abre o mão. Passou dois meses sem falar nada, não deu uma mensagem para quem votou nele, também não desmobilizou esse pessoal que estava nos acampamentos. a impressão que se dá e que com esse silêncio apostou nessa confusão que acabou acontecendo, nesse caos, nessa confusão que acabou acontecendo no final de semana. Com qual o objetivo, o senhor imagina, com qual o objetivo mergulhar o país nessa crise? O que ele ganha? O que alguém ganha com isso? Eu vejo o seguinte, ali logo depois do segundo turno, a expectativa de ficar quieto e deixar o... para ver se o circo pega fogo através de outras... de gente que publica fake news, que fabrica fake news, não diretamente da pessoa, do ex-presidente, mas de seguidores, para ver se o circo pegar fogo é um benefício de alguma coisa. talvez me beneficie da cinza, porque o pedido era para anular a eleição, etc, etc. Então, a expectativa é vou ver se o circo pega fogo, aí eu vejo... não me comprometo, mas vejo do que posso me beneficiar. Não pegou fogo, foi até a posse do atual presidente sem pegar fogo. Só que antes da posse, dois dias antes, ainda em pleno exercício, ele se foi. então, agora, esse movimento é o ápice do fanatismo. Qualquer pessoa racional, ela imagina, tá bom, nós vamos lá, vamos quebrar tudo, vamos invadir, e depois? E aí? O que vai acontecer depois? O que é? Quem é que nós vamos ficar sentados lá na cadeira, vamos governar? sabe, é um mínimo de raciocínio, o problema é que quando chega no nível do fanatismo, você tem um bombardeio de fake news, uma manipulação de opinião das pessoas, e as pessoas não raciocinam com isso, que duas, três horas depois, a aventura acaba, e o que vai sobrar para você é responder o inquérito. E eu falei isso várias vezes, falei isso em artigos para o jornal, aqueles que incentivam a violência, aqueles que estimulam o crime, eles nunca estão na linha de frente, nunca, eles não participam nunca, eles se escondem na sua imunidade, eles se escondem no seu palácio, se escondem no seu hotel, e deixam as pessoas mais entusiasmadas, ou às vezes as pessoas por característica de personalidade ou por desconhecimento, pagarem o preço, quem é que lembra daquela história de que para fechar um STF basta um cabo e dois soldados, não é isso? Verdade. Não, mas não é um cabo e dois soldados, um cabo e dois soldados de quem deu a ideia, porque senão a culpa vai ficar para o cabo. Sim. Então, todos esses que dão ideias de ações de força, eles são covardes, eles nunca estão na linha de frente. Então, as pessoas, elas precisam, alguém precisa alertar essas pessoas, quem tem que alertar o público é o presidente da república numa situação dessas assim, de assuntos nacionais, ou outras autoridades assim, de alto nível. Tinha que ter sido explicado isso para essas pessoas ali. Olha, o que vocês querem não é possível legalmente, não adianta ter essa expectativa, vamos se organizar para fazer uma grande oposição, vamos ser bons de oposição que a gente ganha na próxima. É esse o jogo da democracia e o outro tem que governar bem se quiser ganhar, mas não isso. Isso aí foi irracionalidade pura, você perguntou o que eles queriam. o que eles queriam era fazer só isso aí, porque duas, três horas depois não tem como você ficar lá, você tem que jantar, tem que ir embora do palácio, você destruiu um STF, você vai fazer o quê? Como fato político, o governo tem que levar em consideração, mas em termos práticos isso não tem consequência, não tem continuidade. O general, sobre a atuação do ministro da defesa, qual avaliação o senhor faz? Olha, o ministro da defesa, ele tinha feito algumas declarações, na semana anterior, coisa rápida, tentando, tentando, eu conheço a personalidade dele, e ele teve um discurso suave ali para ver se o pessoal se desarmava o espírito, mas ele não deu sorte na avaliação dele. E quando ele falou, não, o pessoal está... Eu também acho que as primeiras tentativas teriam que ser no diálogo, explicação, mas uma explicação mais realista, se dirigindo às pessoas de maneira mais realista. mas ele quis contemporizar e disse que as manifestações eram várias, até que ele tinha alguns parentes que também tinham essa expectativa e tal. Ele tentou ser suave ali para a coisa não se agravar, mas por baixo do pano já tinha gente tramando essa barbaridade que a gente assistiu. Então, eu achei que ele foi suave dentro das características dele, mas que não tinha uma boa avaliação do que estava acontecendo por trás. Errou, então? Errou na avaliação, sem dúvida. General, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente, o senhor que participou desse primeiro ano do governo, se lá atrás, quando o senhor estava lá ainda dentro do palácio, o senhor já via esse ovo da serpente começar a ser chocado ou se não, se isso é posterior, isso foi pós-pandemia? Isso aí eu vi naquela época. Se você pegar a entrevista minha naquela época, eu falei, digo, olha, esse sujeito aí é vigarista, esse aí não presta e tal. Não vou falar o nome até porque a pessoa já faleceu, não vou agora falar mal de quem já faleceu, mas na época eu alertei. Olha, isso aí é vigarice, isso aí é vigarice política. Isso aí não pode acontecer. Então, eu falei várias vezes, isso aí. Então, você percebe isso? Lógico, o discurso de posse tem que ser um discurso de união. Você, quando é eleito, você é eleito para ser presidente de todos os brasileiros, inclusive de quem não votou em você. Você não é eleito para governar para aqueles que votaram em você, você é eleito para governar para todo mundo, até para o seu opositor. Você é presidente de todo mundo. E não pode um grupo, um grupo ideológico, um grupo de fanáticos dirigidos por um filósofo qualquer, vigarista, ou por uma vigarice filosófica ou por uma vigarice filosófica qualquer, tomar conta do governo. Esse grupo de gente desequilibrada, de milícia digital, esses grupinhos de milícia digital, eles não podem pegar a influência de um governo. A influência de um governo tem que estar na mão dos ministros mais equilibrados, das pessoas equilibradas e tal. Então, mas quando, naquela oportunidade, um grupo muito pequeno pegou essa influência. e um grupo que vem com essa, e um grupo com essa, com essa, com essa conduta, com esse comportamento. Então, era visível que ia dar problema. E dar problema para o presidente. Não dá problema para essas pessoas, dá problema para o presidente. Então, agora, agora tem um novo presidente. Também, tem gente, às vezes, ideológica, exacerbada no seu linguajar, exacerbada nas suas ideias. Não é o caso. Não precisa reconstruir todo o Brasil, não. O Brasil tem uma massa de estruturas, de indústria, de intelectualidade, na área de ensino, na área da mídia, etc. Você vai dar o seu toque como presidente, mas você não está fazendo um país novo. Não é assim. Mas os mais exaltados, eles têm um discurso muito radical. Sempre isso. Sempre. Agora também. Então, o presidente é muito experiente, ele vai dar uma ajeitada nesse negócio. Tem que dar. Agora mesmo, com essa crise que aconteceu ontem, tem que penalizar muito rápido, de maneira bem contundente, esses que erraram. mas você não pode considerar todo mundo como uma tropa de uma massa de gente fora da lei, de gente bandida. Não é isso, não. Bandidos são só aqueles que fizeram barbaridades. Então, você tem que ter equilíbrio para mostrar que você é um governante equilibrado, que você está querendo um governo equilibrado. Então, quando aconteceu isso lá atrás, eu me manifestei. isso é clássico. Eu andei bastante pelo mundo afora. O fanatismo político sempre acaba em violência. Não dá certo. Então, é isso. Sobre a atuação local no DF, do governador Ibanez, que foi afastado, também do secretário que foi exonerado, Anderson Torres, que foi ministro do governo Bolsonaro. O senhor achou, qual avaliação o senhor faz da condução dos dois? Ali, quando, durante a tarde, a gente estava assistindo pela televisão as imagens, a gente já via a difícil situação que ia ficar a polícia do Distrito Federal e o próprio governo do Distrito Federal. Era visível isso. Eu, particularmente, gosto muito da polícia porque fui secretário nacional de segurança pública, sei o valor dos policiais, mas a gente via que eles iam ficar em uma situação muito difícil ali pela falta de estrutura de conter aquela situação. E isso aí, o Distrito Federal, que é pequenininho, que recebe um recurso bastante grande do governo para fazer a sua segurança pública, também o governo local ia ficar em uma situação. Então, isso aí era visível. O ministro da... O secretário de segurança, ex-ministro da Justiça, não estava em Brasília, viajando lá nos Estados Unidos, tirando férias com a família, eu acho. Pelo que eu li, é um problema sério. Quando você tem expectativa de ter um problema desse porte e da autoridade de segurança pública se afastar do local. Então, tudo isso contribuiu para que o presidente, de imediato, decretasse intervenção. Perfeitamente legal uma medida presidencial que não trazia, naquele momento, nenhuma surpresa. foi a intervenção decretada na área de segurança pública. Mais tarde, depois, durante a noite, eu acordei e eu vi que tinha, logo na madrugada, que o judiciário, através do STF, do ministro Alexandre de Moraes, tinha determinado o afastamento do governador por 90 dias. São duas coisas distintas. Uma é uma decisão do executivo de fazer uma intervenção na área de segurança pública. E a outra, do judiciário, em afastar um governador eleito. Então, são considerações e discussões legais muito diferentes. A primeira, não tem discussão nenhuma. A autoridade presidencial determinou de acordo com a lei. Já o judiciário fez uma interpretação e tem o seu amparo legal mas sempre nessa área política sempre existem discussões acerca da interpretação, devem continuar as discussões. Tá certo. Agora, os dois, os dois fizeram isso baseado, tanto o presidente como o judiciário, fizeram isso com base nos acontecimentos e com base na legislação. Parece que até agora não tem contestação de legalidade. É isso. Ouvimos aqui o general Santos Cruz. Obrigado, general, por nos atender. Um abraço, uma ótima noite para o senhor. o senhor